Galera, pra quem não conhecia, veja como era a linha Volksline de rádios do Logos e Pointer, original de fábrica nos anos 90, que era o rádio ou toca-feitas ou CD. A partir de 94 começou a sair com CD player, mas antes era toca-feitas e também o conjuntinho do Equalizador de Banda Digital. Show de bola, hein galera? Show de bola. Era assim que saiam os carros Logos e Pointer da Autolatina, dos rádios original. Era o rádio mais o Equalizador de Banda no console do carro. Dá uma olhada no vídeo, é show de bola, hein galera? Nostalgia pura. Valeu! A tão sonhada liberdade que Tiradentes lutava, foi traída justamente por um dos Inconfidentes, nome Silvéria dos Reis, que diante da possibilidade de ter suas dívidas, ... 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